Gente, vamos ficar por aqui, porque agora a gente tem um outro assunto envolvendo a enfermagem. Um outro ponto de vista, na verdade. Tem mais histórias de enfermagem aqui no programa. Nós estamos conectados com a enfermeira Tamilis Peruk Sundalik. Acho que eu pronunciei certo. Gerente de enfermagem do Hospital São José, obrigada pela sua participação. Obrigada também pela oportunidade. Treinei bastante e acertei, eu acho. Acertou, acertou. Ai, Tamilis, obrigada. Brincadeiras à parte. Primeiro, parabéns pelo dia de ontem, né? Nós estamos homenageando hoje, o dia depois, mas o que importa é a nossa homenagem aos profissionais da enfermagem que se mostraram tão importantes nesses últimos tempos por conta da pandemia. São 12 anos de profissão, Tamilis. Este momento de pandemia é o mais delicado na sua avaliação? Sim, com certeza. Em 12 anos, nós nunca tínhamos vivido este tipo de pandemia. Não tinha havido uma pandemia antes, né? Nós não sabíamos, no ano passado, o que estava por vir. Sim. A gente imagina que seja mesmo. Nós tivemos até, por exemplo, o H1N1 há um tempo atrás, né? Que eu acho que em 12 anos você chegou a pegar alguma coisa relacionada, mas uma pandemia como essa, claro, ninguém viveu. Agora, como é que ficou daí? O que alterou na rotina de vocês dentro de hospital? Por exemplo, é muita correria? Muitos pacientes a mais? Sim, mudou tudo, né? Desde as escalas de trabalho, das mudanças de horários, para não estar colocando os nossos colaboradores em exposição por mais de um dia. Então, nós acabamos fazendo escalas diferenciadas, como escala 12, 36. Então, o funcionário trabalha um dia e folga um, para no outro dia ele estar descansando e também para não estar exposto a tanta carga viral. O estresse psicológico, em geral, o medo de estar levando para a nossa família, eu acho que foi o principal da nossa área, assim, né? Estou saindo agora, vou para a minha casa e posso estar levando isso. Então, e também se deparar com qualquer familiar nosso nessas condições, né? Então, o medo maior era de um momento de a gente estar na linha de frente e aí chegar e ver que ou era o seu pai ou era o seu filho que estava chegando com sintomas. Ou que poderia estar chegando, né? Chegou a pensar em desistir? É uma pergunta clara, não estava nem na pauta, mas assim, pensou em desistir? E os seus colegas também? Nós temos uma equipe aqui de 120 enfermeiros e 600 técnicos de enfermagem, né? Nossa equipe geral do hospital. Muitas vezes, não vou te dizer que não, e eu não vi isso só por mim, mas também por toda a nossa equipe, né? Nós vimos que muitos chegavam a um tempo, cinco meses de pandemia, seis meses e deu. Pela pressão familiar, eu não vou mais continuar, eu não quero mais. Eu tenho medo de passar para o meu marido, que é do grupo de risco, ou para o meu pai, porque eu vivo com ele, né? Na mesma casa. Então, a gente vivencia ainda hoje muitos casos assim. Bom, as mulheres são a maioria na profissão ainda ou tem mais homens? Sim, a maioria. Hoje, do nosso percentual, 90% dos nossos funcionários da enfermagem são mulheres. Mas eu vi mais homens, assim, enquanto eu frequentei hospitais, assim. Até que vi mais homens, mas ainda são as mulheres, né? Agora, eu queria a sua avaliação, os desafios da profissão, né? Passando a pandemia, algum legado disso tudo, da valorização da profissão? Acho que hoje a gente está mais em foco, né? Antes a enfermagem, ela aparecia muito para as famílias, quando um ente querido necessitava, né? Então, a pessoa está doente e necessitou do hospital, então acabava que a enfermagem aparecia mais no contexto familiar. Hoje, não. Hoje, como tem muitas pessoas procurando, como a gente tem inúmeros pacientes, a enfermagem, ela está mais nesse acolhimento, né? Então, dessa forma, a gente acaba fazendo um trabalho em geral, tanto de enfermeiro, de técnico de enfermagem, mas também do acolhimento do psicólogo, que muitas vezes não está naquele momento, mas a enfermagem acaba escutando, auxiliando, acolhendo a família, né? Sim. Durante a pandemia, várias vezes, nós recebíamos áudio de familiares pedindo, bota essa música do lado do paciente, para ver se ele recorda o paciente entubado, gravíssimo, né? E a gente ia lá, botava o celular do lado do paciente e deixava o paciente escutado, né? Para trabalhar esse lado humano. Sim. Por isso que eu escrevi ali na telinha, o pessoal está vendo aqui embaixo, ó, anjos do cuidado, né? Esperamos aí que o pessoal valorize mais a profissão e, dessa forma, a gente quer homenagear vocês. Muito obrigada por tudo, né? A Tamir está aqui com a gente, mas a todos os enfermeiros que nos acompanham. Beijo no seu coração e muito obrigada pela sua participação, tá bom? Muito obrigada também. Valeu demais, gente, o pessoal aí, ó.